É que primeiro ele vê o Sonic, aí depois ele vê o Drones, aí o Ser Supremo. Aí ele começa a abrir o perfil, aí ele abre o perfil do Vandy. 707 campes, ganhos. Não, eu já passei nessa fase aí, mano. O Ser Supremo ganha tantos campeonatos. Como esse Ser Supremo tem 11 mil horas? É, o Dracarys não ganha isso aí, mano. Ganha? É, não. Se cair RPD, vamos dar a vida, mano. Não tem usar clock. Não, independente de qualquer coisa, vocês tem que dar a vida. O cara aprender que não pode forçar, velho. Mas aí ele vai falar, pô, se tivesse caído RPD, eu não tinha tomado no hook, mano. Aí que ele vai pôr, mesmo. Então se cair tower, a gente tem que deixar da 4k. Aí ele força Macmillan. É verdade, ele vai ver que o mapa é bom pra ele. Pode ser um Doctor, tá ligado? Ou Myers. É, Macmillan carregou isso. Caralho, mano, você é muito bom, Dracarys, caralho. Parabéns, Dracarys. Parabéns, Dracarys. Porra, bunda. Ah, é um Wester. É o terceiro Shelter, mano. É main, é main, véi. Tá na hora de pôr chave, hein. Mano, eu acho que é o David Jones já gravando o vídeo. Ah, tomei roubo, pet. Ah, não sabia que o Adolfo era tão forte assim. Ele tem lethal. E esse poder é do Krauser? Mano, esse cara é um idiota, véi. Meu Deus. Morri. Obrigado, jogo. É... Viseira? Blood Flavor, Blood Flavor. Viseira? Tá muito sujo, é. Tá muito sujo. Galera, eu acho que deu um rollback no spray. Achei o Viseira. Achei o Blood Web. Blood Web. Blood... Ele tem Undyne, mano. Undyne, é. Esse bagulho de rollback é uma faca de dois Qs, né, véi. Sim. É tipo um peixe com uma caixa d'água só. É uma faca de dois Qs. Eu tô com 500 de ping cravado. Qual que tá o ping de vocês? 30. Nossa, o Sonic Neymar tá... O Sonic Neymar tá usando 10% do poder dele. Ah, eu não consegui sopar. Olha essa. Meu Deus, o Viseira desceu o base, eu tô locker. Mano, o meu ping não desce de 500, não, véi. Mano, normalmente vai pra... Ele tá na cheque, ele tá na cheque. Se ele abrir meu locker, eu vou ficar muito triste. Eu tô muito triste. Obrigado, Wander. Agora eu me curo. Por que que você vai ficar bem se eu me salvar? Poupa aí, poupa aí, Dracarys. Oxi. Ah, o Viseira tá lagado, velho. Dá pra poupar essa porra aí? Nossa. Eu tenho um plano, tenho um plano. Eu vou fazer, eu vou fazer. Viseira. Viseira, deixa eu ir lá, Viseira. Onde é que você tá? Viseira, sai do gen, sai do gen, sai do gen. Aaaaaaah. Ô, Viseira duro. Mano. Mano, meu ping, eu não continua com um ping tão estável assim, mano. Ele fica consistente, o que é isso? O pior que tá consistente! Mano, esse cara... Que isso, velho? Não! É o quê? Derrugou o Viseira. Acho que o Viseira não cai, o Viseira não cai com esse salva, salva, salva. Não, é aquele meio duro na minha... Oh, oh, oh. Nossa, não pegou. É Baze, é Baze? É um questionamento. O Viseira, ele coisou, foi rodar a pedra largada, ué. Cara, é muito bom. Nossa, ele vai tentar mesmo. Será que o Viseira sai, mano? Você sai, Viseira? Eu saio. O foda é o Viseira sair da check agora. Bora, bora, bora. Não vai dar tempo de chegar. Não, eu tô meio roubei aqui ainda. Meu Deus. Que pesãozinho pra você, Viseira? Mano, esse cara tá muito enculcado só pra matar ele. Eu vou soltar meu gancho, cara. Ah, é o salvo, foda-se. Ai, eu tomei roubei aqui. Ele é outra. Eu não consigo salvar a Viseira! Não aparece a opção! Não aparece a opção de salvar a Viseira, mano! Vai vojar aqui, mano. Calça! Calça! Ah, vou tomar leite, mano. A gente está rico? Meu pin, meu pin, pin, pin... Meu pin, 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 pin... Ó minha charge. É o rio Peter? porra galera eu tô com 240 de ping tá admiro o que que cada grifo pega eu tô gritando mas é porque eu grito é bambuza o primeiro falso é o que nem marca porra é a boca o cara olha o dinheiro jogando no e1 e aí é screen mano a dropei check safe oi ele não liga a serra mano eu lembro do ij em totalmente crick uma vez como pra você em live avante você lembra Ah, ele usou a serra pra quebrar as pallets. Agora ele quebrou no espaço. Tem pallet aqui? Mano, ele tem bambuzo e quebrou a porta. E não pula. Agora sim. Tô com 140 só. Esse barulho infernal. Parece um vento, né? Barulho diabólico. Mano, por quê? Por quê? Tem que ver o cara machucado pra vir no gem, mano. Ah, tome hit. Se ele virar no gem, me avisa, Capetão. Aham, tá rodando o pedro com ele. Ele vai virar no gem, mano. Não, 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 não. Como é que... Talvez isso serviu. Ele tá rápido, né? Virou, virou. Tchau. Já volta aí. Há dois... Ué! 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 Não. Mas esse cara é o motor. Que de beca, mano. Eu ia trancar com o Bojack. Já ele me decidiu perdeu ali. O que é que? Secent, hein, mano. Cinquenta. Vamo lá, mano. Parado de baixar GTA 6 ali na casa dele. eu vou ficar nesse look aqui eu vou para o portão minha linha tá esquizofrênica mano tá escutando uns bagulho eu não vou nessa porta dele não velho ele tá indo abrir a outra ele tá indo abrir a outra como é que ele vai abrir a outra com a mão na serra mano olha mano ruim tem restava meta todo metinho ali né nossa mano pior que o do Dwight eu me coçaria pra não comprar mano mesmo sabendo que todo mundo tem a perder cara a minha mãe chega em casa cadê a casa galera ai eu vi o killer novo é onde tá eu acho que ele é bem rolinho o que é minha mulher foi sair da manhã ai ela amor não esquece de tirar o frango do congelador falei relaxa amor confia no pai tá de boa agora eu fui pegar gelo no congelador tá lá o frango duro igual pedra eu não sei o que aconteceu eu coloquei na hora que malou e tá congelado até agora eu tirei ele agora pra ver se dá tempo mas tá difícil ele tava rodando a jungle certa e decidiu me dar o Valt mano vamos lá eu atrapa eu tropei o ônibus e a checa agora que eu vim tem jungle tá aí, a long tá virada pra você caralho, você viu minha call, mano, minha call é muito foda, né, não tem call, mano você não volta a jogar comp, Ivan acho que tu leva jeito, sério mesmo ele vai ficar no Ace, eu acho, ele vai achar o elo fraco do time, fodeu o Ace puxou pro canto do mar caralho, eu e o Viseira, fez de tudo pra não tomar o hit cara, vira no random, Insa eu quis encampar não, não, não ele tá sem poder, não, ele tá sem poder ele gastou tudo no Ace vai ser no Rei Leão, vamos ter que agressivar aqui no Insa, 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 Insa vem, vem calma, calma, amigo eu nem chegava, amigo, calma ah, o bicho do Ace, mano, caralho ah, valeu, isso foi pra matar o coitado DH, DS, off the record, é o bicho do feitizado, mano meu, o que que cês tão fazendo, o que que cês tão fazendo ô, louco, meu, sume daqui, meu, sume daqui eu tô querendo matar mais gente é o movimento, é o movimento sume daqui que movimento o que, cara, cê quebrou a minha mesa, cara sume daqui, meu, sume daqui cê quebrou a minha mesa, cara ó, ou como é que ele fez isso, véi quê?! Meu Deus! não, ele deslizou, ele me matou, mano Eu chego nesse lixo? Ah, não vi o double bet. Ah, eu vou cair o palet. Ah, eu me zonei de proposta aqui. Eu te toque. Isso aqui é proposta. É outro. Aí cê agacha e sobra pra mim, mano. Gui vou? É, deu TP pra lá de novo. Tem quatro portal aqui, amigo. Acho que não vai estar patinando. Boa de ordem, GG. É, eu já vou fugir aqui, mano. Cara, é que cê falou, né? Me fodeu, hein, mano. Acho que pariu aí. Temorou pra pegar, né? Estranho. Caralho, acho que ele tá tentando arrumar algumas coisas. Vand? Ih. Vand? A gente morre, será? Vai stepa com a vida, mano. Ah, vou correr pro portão no último segundo, mano. Ele me viu, ele me viu. Caralho, 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 caralho. Ah, não. Nossa, o pior é que acabou. Acabou. Eu achei que ia morrer os dois, mano. Caralho. Não, o demolisher caiu, mano. É. Não é possível. É zero. Ah, tá. É o killer, né, cara? É o killer, né? É. Eu dou a banha, hein, seu otário. Nossa. Ele vendo todo mundo com nick e com número. Caramba, tá em casa. Cara, que porra é essa? Olha a build dele. Noed, Franklin, Save the Best e Spirit Fury, velho. Caralho. Cara, tá com todos os perks mais odiados do jogo. Tão em todas as fases do jogo. Mid game, end game. Ele montou a build pensando, né, mano? Tá, eu preciso de uma perk early game, corrupt, mid game, pop, end game, noed. E agora, o que que sobra aqui que eu posso pôr? Chase perfeito. Chase perfeito. Spirit feel. Cê viu a badge de curva que eles vão dar, ou? Maneira, né? Nossa senhora, eu já fiquei duro quando eu vim. Cartolinha, monóculo. Eu tenho que salvar a turma. Quisca ainda pra gente, mano. Cê é louco. Eu vi uma bonita lá com umas bordas douradas, é essa do curva ou é? Essa aí, é essa do curva, aham. Comprar o passo só por causa disso. Mas ela ganha a do Billy. Eu chuto seis meses pra eles começarem a vender na loja, velho. E os banners. Já começaram a vender os shards, já. Daqui a pouco vai ser isso aí. Vou ficar no check, vou ficar no check. Tem que ir lá ajudar, demo? Cê tá descurado? O demolish tá indo ajudar pelo 4 aí, mano. Eu tô andando pelo check. Tá. Ela tá indo, vai assistir. Não, tá vindo no 4, tá vindo no 4. Alguém já tava no check aqui. Meu Deus, mano, tá os três no 4, o fundo aqui, ó. Cê não tem nada. Meu Deus. O base... Não dá pra chutar, não dá pra chutar, não dá pra chutar. Tá 9 e 9, demo. Tá 9 e 9. Portão, abre o portão, abre o portão. 9 e 9, né? Tá. Vou me arrastar pro portão, ele vai ter que pegar. Não, mano. Não, mano. Ela vai pegar um de vocês aí, eu posso. O demolish tá em chase. É, só vai ter um gancho aqui pra ela, mano. Ela vai pegar o... Ela vai pegar o Sur Supremo. Ela vai pegar o Sur Supremo. É, me deixa no gancho, viseira, porque ela não engancha ninguém. Só tem esse gancho. Eu vou me esconder, eu vagabundo. Cara, você consegue dar um de me salvar? Eu acho que não, porque vai ter na L.T. Tem um gancho na L.T? Não, eu não tenho. Não, eu não tenho. Nice, cê sai. Cê sai, não é? Não, mas segura o gancho, vai que ela tenta pegar, sei lá. Meu Deus, cê não é realmente... Ah, ela vai tentar... Mano, eu acho melhor você me salvar e eu te tanco com o BT. Mano, me salve, eu te tanco com o BT, o Demo. Cê não chega no portal, eu vou usar o Vitinho. Eu acho que o Vitinho morreu. Morreu? E ela foi feito, vai. Meu Deus, ela solou. Meu Deus, ela solou. Nice, mano. O Vitinho teve um... Ela puxou o Vitinho, velho. Ela apertou o botão errado? Meu Deus, ela apertou o botão errado. Em vez de pro Vitinho, ela matou ele, puxou ele. Ah... Ah, pra mim aparece também o Legacy. É só que... Eu tenho que clicar no torso, né? Não é em Outfit, nem em set. É nas separadas. Ah... Será que eu tenho? Deve ter. Eu acho que parece pra todo mundo, sim. Aí apareceu da Nurse pra mim também. Essa sim é daora. Ah, é? Pode crer. Caralho, mano. É só no torso? Dá pra você montar, dá pra você montar. Qualquer hora. Ah, na calça também. Caralho, que daora, mano. Dá pra montar um por um. Dá pra montar um por um. Que foda, velho. Ah, esse aqui é o Legacy. Acho que eu vou... Acho que eu vou baixar o Inject. Acho que eu vou usar a Hack, mano. Ah... Vou baixar o Inject. Dá pra ver o Morico Legacy? Ah! Dá, dá, dá. Dá pra ver o Morico. Oh, tem até a minha hype, mano. Moleque, olha o que tá... Mano, o Trapper fica muito Legacy, mano. Porra. Realmente. Oh, pra eles terem colocado na loja... Não é querendo... Olha isso, mano. Nada. Mas o hype ali eu acho difícil, mano. Mas será que eles se deram ao trabalho de pôr, mano? Pra todo mundo ficar pagando um pau. Parece não disponível. Eu tenho um print do Trapper Legacy in game, mano. Cara, camisa do quê? Trapper Legacy 3. Muito suficável. Tá ligado aquela camisa do Trapper lá que... Que... Que é exclusiva? Do Duet lá? Que tem... A Bloodlet. O Trapper na... Sim. Tipo, na... Na PTB... Na... Ele tava parecendo que tava indisponível a camisa. E aí quando veio pro jogo agora tá parecendo que tá disponível. Ah, mano. Se eu fosse a Behavior eu botava por... Como skin mais que lendária, mano. Que era uma categoria só pro Legacy e vendia, mano. Nossa, eles iam fazer dinheiro pra cacete, mano. Ué, eles diminuíram a cor da Nurse? Eu lembro que era mais Legacy. Pô, a Legacy da... Eu tenho dóu dos caras que já pagou 5 pau numa conta pra ter Lego. Os caras botaram uma loja. Ô, ia ficar muito coto, mano. Ó. Meter esse duetzão aqui não tem como, mano. Colorido nele, mano. Ah, cara. Legacy é muito legal. Eu não julgo quem pagou... Tudo aquilo só pra ter uma conta com o Lego. Mas, mesmo assim, eu julgo, mano. Vai suger ele pagar 5 mil Doll, mano. Vai tomar no cu. 5 mil Doll? Ah, não. Mas a arma dela é bastante, pelo menos. Left 4 Dash pra Cloud Dash? Achei que eu tinha, velho. Ah, tem a original aqui, ó. Tá apagadinha. A laranja da Cloud Dash, tá legal? A skin do Rift Down, né, Legacy, tá? Essa daqui é a original, ó. A gente tem meio que uma fake. Nossa, e bem que não muda porra nenhuma, né? Eu lembro que a Fang tinha um... Uma calça... Um... Um shot recolor dela que era verde. Só que... Meio que saiu do jogo, mas... Você consegue ter ela no inventário. Quem tinha na época, né? Ah, dá pra ver... Dá pra ver a blusa da Twitch também. Nossa, o do Jake é o My Merda, mano. Tá bom?